E por falar em futebol, a Prefeitura de Varginha dá continuidade às obras para a conclusão do Centro de Iniciação ao Esporte, o CIE, o mais novo complexo esportivo do município. Nesta semana, o prefeito Verde Lúcio Melo fez uma vistoria no ginásio, que é projetado pelo Ministério dos Esportes para a promoção de modalidades olímpicas e paralímpicas e fica localizado a Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, no bairro Santa Maria. A obra do CIE se arrasta por muito tempo e esse recurso nós tivemos em Brasília já há muitos anos aí, conversamos, era um outro governo, conseguimos esse recurso. Depois tivemos problema com a área, surgiu uma pedreira lá, tivemos que fazer um trabalho, um investimento alto. E está chegando ao seu final, graças a Deus. Vai ser um ginásio que vai atender aí as modalidades olímpicas do esporte. A gente sabe que quando nós investimos em esporte, nós estamos investindo na saúde, nós estamos fazendo com que as pessoas, os jovens em especial, tenham mais saúde e consigam sair do mundo das drogas, da criminalidade e praticar o esporte. Então, uma coisa está realmente ligada a outra. O esporte está ligado também à saúde, à educação, enfim. E o nosso planejamento é que no dia 7 de outubro, o aniversário da cidade, a gente consiga fazer aí a inauguração. Deve vir algumas autoridades do governo federal para acompanhar e participar dessa inauguração, até porque 3 milhões de reais veio realmente do governo federal e nós completamos aí com uma outra quantia que vai fazer um dos ginásios mais modernos da nossa região.